Música Olá, meio dia em revista no ar para dar aquele tempero especial na sua tarde. E chamar boas energias para o seu fim de semana. Hoje o recheio é cultura e entretenimento. Então fica aqui porque tem muita informação e dicas bacanas do circuito cultural das cidades para você. Walter Benjamin, o famoso autor, afirmou que os museus são espaços que suscitam sonhos. A frase resume bem o nosso primeiro tema cultural. O lugar que nos transporta a outras épocas é o assunto da nossa matéria. Um desses espaços que cultiva histórias reais está bem aqui no centro de Manaus. O Museu Casa Eduardo Ribeiro mostra aos visitantes como era a casa do ex-governador que deu nome ao lugar. Em 2010 a estrutura foi reconstruída e a maioria dos móveis são réplicas do século XIX e do século XX. Então vamos voltar um pouco ao passado? A reportagem é de Yuri Carvalho e Gato Júnior. Em cada cômodo, uma história da vida do ex-militar e ex-governador Eduardo Gonçalves Ribeiro. Maranhense nasceu 18 de setembro de 1862. As circunstâncias da sua morte ainda não foram esclarecidas no dia 14 de outubro de 1900. A casa passou por uma restauração depois de muita pesquisa e hoje conta com exposições virtuais e interativas. O primeiro cômodo é a sala de visitas. Em partes da casa existem pinturas originais. Ao lado, na varanda, o piso ainda é o mesmo daquela época. No primeiro gabinete social de trabalho, encontramos pedras e telhas do Teatro Amazonas, que foi construído na sua administração. Nos fundos, o salão de recepção mobiliado com garbo. Vamos ao andar de cima para conhecer mais intimamente a história de Eduardo Ribeiro. O museu recria o modo de vida do século XIX e século XX, desde o piso até o mobiliário. A maioria dos móveis são réplicas do que existia na casa do governador. Com exceção desta cadeira aqui, onde ele foi encontrado morto no ano de 1900. Ela fica no gabinete particular, onde encontramos um álbum de fotografias da Manaus daquela época. Além do acervo pessoal e profissional, que conta com relatórios, mapas e outros documentos. Na sala de almoço e no quarto, com o oratório, o retoque de séculos passados, mostram o mobiliário utilizado na época. Aqui também foi residência do engenheiro e político Bretislau de Castro, que deu nome da família ao palacete por mais de 50 anos. Dizem que ele mandou fazer esse jardim em homenagem à esposa. Aqui também funciona a sede da Academia Amazonense de Medicina, na qual podem ser encontradas diversas informações sobre a história da medicina no Estado. Disponibilizada em linguagem digital, o museu é aberto ao público. Para explorar mais um pouquinho sobre o assunto da reportagem no próximo bloco, a gente conversa com a turismóloga Márcia Raquel sobre o papel cultural dos museus. Quem chama o intervalo é a atração do programa de hoje. Rogério Silvestre e Rafael Toledo cantam Gonzaguinha pra gente. O Pente viu, o Pente viu, o Pente viu, a sábia, a sábia já. A lua só olhou pro sol, a chuva abençoou. O vento diz, ele é feliz, a águia quis saber. Ele tomou um banho de água fresca no lindo lago do amor Maravilhosamente clara água no lindo lago do amor Espaços de encontros, de histórias, de críticas. Em muitas cidades há vários formatos de museus. Às vezes são museus temáticos. Hoje a Márcia Raquel, que é turismóloga, diz pra gente qual, de fato, a importância do museu para uma cidade. Olá Márcia, seja bem-vinda, boa tarde. Conta pra gente qual realmente é, de fato, esse papel que o museu exerce. O papel que o museu exerce é justamente de fazer esse encontro, de proporcionar com que as pessoas encontrem o seu passado. As pessoas têm uma mania de achar que passado é uma coisa velha e que não é pra dar valor. Mas a gente esquece que pra gente poder viver o presente, a gente tem que conhecer o nosso passado, poder construir o futuro. Então as pessoas têm que começar a se apropriar daquilo que é seu, pra poder criar uma identidade, valorizar e conhecer mesmo. E há muitos museus aqui em Manaus, né? Talvez a gente mesmo que mora e aqui não conheça. É, o que mais acontece é justamente isso. O Manauara, infelizmente, tem esse costume de não valorizar o que é seu. E a gente da área do turismo trabalha não só a questão dos turistas. Dentro da faculdade a gente ensina que a primeira premissa é a cidade só vai ser boa para o visitante se for para o habitante. Então o cidadão manauara tem que valorizar o que tem. Muitas vezes acontece deles andarem pela cidade e não achar que isso é em Manaus. E é, foi construído pelos seus antepassados, construído por eles, é deles. E como é que você vai divulgar algo que você não conhece, né? Então, por exemplo, nós temos nas paradas de ônibus, tótens que na época foi deixada na época da Copa, que dizem conheça Manaus. Então por várias vezes eu já passei e vi as pessoas olhando, poxa, isso aqui é em Manaus? É, é em Manaus. É seu, é seu, conheça. E tem vários, né? Você pode visitar, por exemplo. A gente tem imagens de alguns que a gente vai já jogar aí no vídeo, por exemplo, esse daí. É o Palacete Provincial, que reúne mais de sete museus. Exatamente. Dentro do Palacete são vários, né? São vários museus. Então nós temos aí o Nunes Maticas, que é da Moeda. Tem a questão da história da Polícia Militar. Então são vários museus. E o que é melhor é que isso é gratuito. Eu não sei se a população sabe, mas se você é do Estado do Amazonas, e você mostrar sua identidade, por exemplo, no caso do teatro, ou em qualquer outro que possa ser cobrado, você tem acesso gratuito. Se o próprio Teatro Amazonas, muitos manauaras amazonenses não conhecem, imagina esses museus, né? Pois é, nós temos o Museu de Seringal, nós temos o Museu da Amazônia, no IMPA, que tem um outro conceito de museu. A gente tem ainda o conceito fechado, de prédio. O Museu da Amazônia tem esse conceito aberto. Então a gente está começando a trabalhar, pesquisadores estão começando a trabalhar. O que a gente encontra lá no Museu da Amazônia? A gente encontra espécies da Amazônia, de pássaros, de espécies de peixe. Todas as pesquisas, rãs, sapos, em plena floresta, num pedacinho. Toda a biodiversidade. Então as pessoas têm que imaginar que o Amazonas e Manaus, que é o portal de entrada, não é só verde. A gente tem que trabalhar esse binômio, natureza e cultura, que é uma coisa que a gente encontra em poucos lugares do mundo. É um papel muito grande educativo dos museus em relação a isso. É busca da história, de tudo mais, né? O que a gente tem que também alertar é o papel das escolas, o papel dos professores nisso. Tem a questão da educação patrimonial. Os professores podem, com a matéria de história e geografia, ou até mesmo conversar com os cursos de turismo que existem na cidade, e fazer um projeto para levar da criança ao adolescente a conhecer. E aí quando você trabalha esse conhecimento, aliado ao que é ensinado em sala de aula, você proporciona a valorização, a construção da sua identidade. Você não vai pegar o que o outro tem, e sim dizer, peraí, tem o que o outro tem, mas tem o que eu construí, né? Então, assim, tem que ser investido, os órgãos públicos têm que trabalhar na política de educação patrimonial. IFAM, governo do estado, município, tem que trabalhar na educação. Educação é a base de tudo. Então, o que a gente percebe, nós, enquanto Universidade do Estado do Amazonas, através do curso de turismo, nós temos atitudes, nós temos ações pela disciplina de arte, cultura e patrimônio, patrimônio histórico, de educação e cidadania, mas não é uma política governamental. Então, a gente precisa que os órgãos de turismo, os órgãos de cultura, instituam isso como uma política de educação patrimonial. Quissá, inserindo as grades curriculares, a matéria, noções de turismo, para trabalhar essa valorização, a hospitalidade, o bem receber. Bem receber turista não é somente dizer, ó, que legal vir para cá, mas é, ó, isso aqui foi feito por mim, eu estou aqui mostrando para você. Olha, Márcia, a gente está falando aqui que realmente, de um modo geral, as pessoas não têm ainda esse costume, né? Não é uma educação. Tanto que a gente percebeu isso nas ruas. A gente foi para as ruas e a maioria das pessoas, elas não conheciam ou elas não tinham ido, mas tem gente que conhece e que cultiva esse hábito. Vamos ver? Vamos, vamos ver. A variedade existe aqui, talvez as pessoas que fazem pouco uso, mas o meu favorito é o Museu da Borracha, que é algo único, porque é um lugar onde se mostra a coisa da terra, as origens de muitas das pessoas que moram aqui hoje e algo muito interessante, apesar de ser um cenário de filme que foi montado especialmente para uma gravação, mas algo que transmite uma noção do passado e que fica em um lugar também bem bonito, na beira da água, no lugar verde, lugar agradável, que também é pouco visitado. Quando você vai lá, geralmente tem meia dúzia de muitas vezes turistas, muitas vezes estrangeiros e as pessoas daqui não sabem. Visitei o Museu do Passo da Liberdade. A experiência foi ótima, porque a gente chega lá, vê coisas históricas que a gente não tem conhecimento geralmente assim. Eu já visitei o Museu do Índio, ali é um ponto turístico, todos os turistas que vêm aqui a Manaus, na época que eu fui motorista de ônibus, sempre perguntavam de mim e eu, na experiência que eu tenho, eu sempre orientava o guia. E aí a gente tem três exemplos de museus aqui, o do Índio, o Passo da Liberdade e o Museu do Seringal. Fala um pouquinho para a gente desses locais. Olha, o Museu do Seringal, ele tem uma questão, vamos dizer assim, bem típica, atípica, que foi deixado pelas filmagens. mas lá se conta toda a história da borracha, como era a vida do seringueiro, como era a vida do dono do seringal, toda a situação que acontecia lá na reprodução desse seringal Vila Paraíso. No caso do Museu do Índio, é um museu clássico, por incrível que pareça, as pessoas não sabem que o Museu do Índio tem o maior acervo da região norte, se eu não me engano, que tem dos índios, que as irmãs trabalham isso, lá do patronato. Sim. E aí, e é um trabalho que não tem ajuda nenhuma, é uma atitude delas mesmo de manter aquele museu, por isso muitas vezes em não ver ele ampliar muito, então daí pedir ajuda dos órgãos e qualquer outra entidade para ajudar. E o Passo da Liberdade que foi recentemente aberto à população, em que traz à cidade e à população um lugar que a população manauara não conhece, que só conhece até o Teatro do Amazonas. Ali, aquela área do Passo da Liberdade foi onde Manaus nasceu, enquanto cidade. e o Passo foi sede da província, o Passo reúne ali uma urna, urna indígena, porque aquela área é uma verdadeira área de um cemitério indígena. Foi ali que encontraram muitas coisas no restauro. muitas coisas. Aquela área ali, ela detém uma historicidade muito maior do que o próprio Teatro Amazonas. Eu digo isso porque eu fiz a minha dissertação sobre a 7 de setembro, então eu pesquisei muito sobre isso. Lá você consegue reunir vários momentos da história do Amazonas, do período pré-colonial, colonial, império e república, em um só lugar. E o Passo da Liberdade representa a parte do império, fora os outros prédios que estão no entorno, Cabarachinelo, Antigo Hotel Cassim, na própria 7 de setembro, que é a única rua e avenida que conta essa história. Ou seja, a população manauara, o amazonense, tem que se apropriar do que é seu, conhecer o que a cidade proporciona. Porque quando vem um turista, como disse aquele senhor, motorista de ônibus, pergunta para onde vai. Aí você vai dizer, não sei, como uma sua cidade não sabe o que tem. Você quando faz festa na sua casa, você não arruma a sua casa, você não quer mostrar o que é melhor, o que melhor tem para os convidados. É a mesma coisa com o turista. E ele deixa muito dinheiro para a cidade, viu? São quantos, assim, um levantamento, quantos museus aqui no Amazonas a gente tem? Olha, existe o inventário da oferta turística no Ministério do Turismo, acho que foi feito para ser atualizado, mas eu acho que a gente tem em torno de uns 30 museus por aí, em média. Porque o Teatro Amazonas tem um museu lá dentro também. O pessoal pensa no teatro só no teatro, mas tem um museu ali dentro. Então a gente tem, acho que mais ou menos, não chega a 30. Mas os mais conhecidos estão em 10. Você comentou que a educação seria a base de tudo. O que mais a gente poderia fazer, o Amazonas poderia fazer para estimular esse costume na população? Olha, eu acredito muito, não só por ser professora, não só por ser turismóloga, que a educação é a base. Então eu acho que tem que se institucionalizar uma política. Os governos têm que conversar com as universidades. E outra coisa, a população também tem que fazer o seu papel. Ela tem que conhecer, vai no final de semana, vai fazer o seu lazer e entretenimento, vai conhecer o que a tua cidade tem de graça que em outros lugares do mundo você tem que pagar para entrar. Então as pessoas vêm de fora e fazem questão de entrar nesses lugares e você não conhece. Então qual é o meu conselho? A propícia do que é seu. Governo, incentive uma política de educação patrimonial de valorização da cultura aliada ao turismo. E população, turismo não é uma coisa longe de vocês. Vocês são os maiores beneficiados, porque mais uma vez, trabalhar ou bem receber é uma cidade, isso é boa para o visitante, se for para o seu habitante. Se não é bom para você que mora aqui, vai ser bom para quem vem visitar? Não é. Não é? Márcia, eu queria agradecer. Obrigada, eu que agradeço. As portas estão abertas aqui para sempre a gente trazer essas opções culturais para o nosso telespectador, para a nossa população. Eu que agradeço a oportunidade, a Universidade do Estado da Amazonas está aí, é sua, para proporcionar todo esse conhecimento. Obrigada. E no próximo bloco tem mais dicas culturais para você curtir no fim de semana. Agora, Rogério Silvestre e Rafael Toledo cantam para a gente. Começaria tudo outra vez Se preciso fosse, meu amor A chama em meu peito ainda queima, saiba, nada foi em vão A cuba livre da coragem em minhas mãos A dama de lilás me machucando o coração E as sedes de sentir seu corpo inteiro coladinho ao meu Então eu cantaria a noite inteira Como já cantei Cantarei As coisas todas Que já tive, Tenho e sei Que um dia terei A fé no que virá E a alegria de poder Olhar pra trás E ver que voltaria Com você De novo viver Nesse imenso salão Ao som desse bolero Vida, vamos nós E não estamos sós Veja, meu bem Orquestra nos espera Por favor, mais uma vez Recomeçar 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 Eles apareceram Pela primeira vez Na animação Meu malvado favorito Em 2010 E conquistaram Adultos e crianças Em 2015 Os Minions Ganharam as telonas Dos cinemas Estreando um filme próprio Agora, imagina Essas criaturinhas Adoráveis No teatro E ainda falando Português Pois é Eles estão aqui Em Manaus Pra isso, não é mesmo? Breno Carvalho Diretor do espetáculo Minions Olha que delícia Eles aqui Estamos aqui Estamos aqui hoje Na companhia do Kevin Kevin veio Ele veio Ele está Os Minions Estão nessa Nessa busca Por um chefe Sim, sim E então eles Iram parar aqui Em Manaus Agora Procurando um chefe Será que eles vão encontrar Um chefe aqui? Então, quem sabe Mas eles estão já Entendendo português? O Kevin está aprendendo Então, eles estão com um professor Na peça Eles têm um professor De português Um professor muito doidão Que vai ensinar um pouco Pra eles Mas eles sempre Se metem Nessas confusões Eles querem um malvado Que depois não é mais malvada E querem Agora um professor Um professor de português Eu estou aqui de tradutor Você vai traduzir? Vou traduzir O Kevin vai falar Kevin Você pode contar um pouco Pra gente dessa história Então Que vocês O que vocês vieram fazer Aqui no Brasil? Norimboque Takaraque Chefe Então Ele quis dizer Que eles vieram Em busca de um chefe Eles continuam Em busca de um chefe E aqui no Brasil Pra poder Encontrar um chefe Eles resolvem aprender A falar português Só que Tem um probleminha Aí Esse professor de português Não é bem Você sabe alguma coisa Desse professor de português Kevin? Ele disse que não sabe nada Então eles vão Aprender aqui Algumas coisas Kevin O que você está achando De Manaus? Está muito quente? Muito calor? Viu? Já dá pra entender Um pouco o português Já entende Kevin Eu queria dizer Que eu sou apaixonada Por você Ele não vai ficar vermelho Porque ele é bem amarelinho Eu sou apaixonada Eu sou fã Kevin Você já está aceitando Seu pedido de casamento Vai perder Que nem o que eles falam Porque até hoje eu não sei É o minionês Eu vou ter que aprender O minionês Olha Kevin Mas eu vou fazer Esse esforço Por você E os minionês Vai ter uma grande surpresa No final É que acho que é bem O que você já falou Também No final De tanta confusão Eles acabam sempre virando Heróis E heróis aqui no Brasil Mas eles são Eles já viraram Nossos heróis E Breno Quero agradecer E deixa o convite Para quem está em casa Ficou curioso É para todas as idades Para todas as idades Os minions Eu acho que Todo mundo já conhece E já sabe E a peça Ela tem essa brincadeira Tem músicas muito divertidas É uma peça Muito gostosa A gente está com muito carinho Eu dirigi o espetáculo A gente escreveu o texto E vai ser amanhã Às 18 horas No shopping Manauara E também avisando Que vai poder tirar foto No final do espetáculo E eu vou lá tirar Porque a criançada Fica tudo doida Eu acho que é o mais bacana É isso, né? E os minions Não vieram sozinhos aqui, não Tem um outro espetáculo Que está em Manaus Nesse fim de semana Que é o musical Eterno Aprendiz Gonzaguinha O espetáculo homenageia A trajetória de um dos maiores Artistas populares do país Tendo como ponto de partida Exatamente Suas principais ferramentas de trabalho A música e a palavra Gonzaguinha Quem conta para a gente Dessa produção É o Rogério Que está ali No cantinho Ali também E o Rafael Eles fazem parte Desse espetáculo A primeira vez aqui em Manaus De vocês Uma honra estar aqui E como é que surgiu Essa ideia Do espetáculo Gonzaguinha? O espetáculo surgiu No sul de Minas O sul de Minas É uma cidade Eu vou chegar aqui pertinho Vou ficar perto do Kevin É amor A primeira vista O espetáculo surgiu Surgiu no sul de Minas O doutor Kleber E o maestro Amaury Que se reuniram E quiseram fazer uma homenagem Ao Gonzaguinha E chamaram o Gildos Bezerra Para escrever o texto Fizeram uma pesquisa Tem cinco anos Esse espetáculo E eu morava no Rio de Janeiro Eu sou natural do sul de Minas De Itajubá Mas eu me formei no Rio Fiquei dez anos Onde eu trabalhei Nas emissoras de lá E tudo mais E um dia eu fui fazer Uma visita Para ver o ensaio E o ator que ia fazer Não poderia mais Aí o próprio Breno Carvalho Que é diretor do espetáculo também Ele me convidou Breno estava aqui Que estava aqui Falando dos Minions Ele me convidou Para fazer o espetáculo E não paramos mais O espetáculo ficou No sul de Minas Era para fazer uma temporada Ali só Mas aí ele atingiu Está atingindo o Brasil inteiro Fizemos duas temporadas Em São Paulo Cinco temporadas Em Salvador Duas temporadas Em São Luís do Maranhão Belo Horizonte E agora estamos aqui Em Manaus Para a nossa alegria É Modeão Eventos Nos trazendo aqui Muito bacana Rafael Conta para a gente Um resumo Do que o público Pode acompanhar Nós temos Uma banda legal No palco Grandes músicos Do cenário nacional Dois cantores fantásticos Que é o Paulo Francisco Tiz O Tutuca E a Bruna Moraes E as pessoas Vão poder conhecer Um pouquinho Da trajetória Musical Do Gonzaguinha A gente canta São 16 músicas Que eu Rearranjei Para essa banda Toda E Muita gente fala assim Ah, mas não canta tal música Não dá tempo A gente fez É muita coisa É muita coisa A obra do Gonzaguinha É muito extensa Então nós precisaríamos De 20 espetáculos Para cantar A obra Músicas Que todo mundo Quer que a gente cante Então são 16 músicas E assim O pessoal tem que ir Porque é muito legal Porque A interação De cena E música Fica bem Bem bacana Rogério Convida rapidinho Para quem está assistindo Tá Eu queria fazer um convite Quem gosta de Gonzaguinha E quer se emocionar E se divertir também O espetáculo É hoje Amanhã No Teatro Manauara Às 21 horas E vamos lá Que o espetáculo É bem emocionante Bem divertido também Eu quero agradecer A presença de vocês A presença do Kevin Aqui A gente é que agradece Né? Tem o Bob E o Stuart também, né? Manda beijo Para eles Eu sou fã Dos três Eles estão aí também Já chegaram em Manaus Já? E devem estar o que? Tomando um solzinho? Eles estão no hotel Na piscina Ai, imagino Imagino a bagunça Que estão fazendo Né? Gente, obrigada Viu? Bom, depois dessa sessão De cultura E opções de entretenimento Para você aproveitar O fim de semana Como se deve O meio dia Termina por aqui Eu te vejo na segunda Falando de saúde E bem estar Viu? Até lá Gonzaguinha Eu acredito É na rapaziada Que segue em frente E segura o rojão Como é que não? Eu ponho fé Na fé da moçada Que não foge da fé E enfrenta o leão Eu vou à luta Com essa juventude Que não foge Da real troco de nada Eu vou no bloco Dessa mocidade Que não tá na saudade E constrói A manhã desejada Aquele que sabe Que é negro O cor da gente E segura a batida Da vida O ano inteiro Aquele que sabe Sufoco De um jogo Tão lindo Que apesar dos pesares Ainda se orgulha De ser brasileiro Aquele que sai da batalha Entra no cutiquinho Pede uma ceba gelada E agita na mesa Logo uma batucada Aquele que manda Um pagode Sacode a poeira Suada da luta E faz a brincadeira Pois o resto é besteira Que nós estamos pela aí Eu acredito É na rapaziada Eu acredito Que nós estamos pela aí 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 Que nós estamos pela aí